Opositores à presidente interina da Bolívia, Genine Añez, entraram em confronto com a polícia em Sacaba. Na mesma região, eles denunciam que nove pessoas foram mortas por forças de segurança bolivianas na semana anterior. Como vimos, essa presidente em horas enviou balas diretamente ao povo boliviano para nos silenciar. Não temos mais democracia, nossos direitos foram totalmente denegridos. Só haverá pacificação quando Evo Morales chegar como presidente. Depende deles, se eles quiserem, estaremos nas ruas. Governamos das ruas, ela governa de uma casa fechada. Seguidores do ex-presidente Evo Morales, que renunciou e está no México há uma semana, entraram em confronto com militares e policiais também na região de Cochabamba. O objetivo era continuar o trajeto até La Paz, sede do Poder Executivo, para buscar a renúncia da presidente interina. Em El Alto, persiste o bloqueio de ruas e o cerco à distribuidora de Sencata, que causou escassez de combustível e alimentos. Em La Paz, indígenas seguiam mobilizados, detonando fogos de artifício sob vigilância policial. O pedido de todos é o mesmo. O retorno de Morales, que renunciou após a organização dos estados americanos, recomendará a anulação da votação que o reelegeu em 20 de outubro.